O perigo está aqui, vou mostrar para vocês, tá bom? Você fornece sementes para seus canários? Cuidado, viu? Vou falar com vocês aqui qual manejo está correto para vocês fornecerem as sementes e os perigos que vocês podem encontrar nessas belezinhas aqui, belezinha? Então, se você não me segue, por favor, já me siga, deixa aquele coraçãozinho, tá? E compartilha o vídeo, por favor. Muito obrigado, tá? Gente, você compra lá alpiste, né? Eu comprei aqui, os alpistes, tá? Aí com meus canários, né? E vou preparar aqui uma mistura. Só que meus canários, quando estão gordos, eu forneço só o alpiste, né? Forneço ali a verdura, frutas, né? E suspenda ali a mistura de sementes, porque a mistura de sementes, ela é mais rica em sementes gordurosas, né? E pode acabar engordando mais ainda o canário, beleza? Então, eu forneço mais o alpiste puro. Só que, gente, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa, tá? Olha o perigo, ó. Vou pegar uma peneira, tá? Uma peneira fina, vou colocar aqui, ó. Certo? Agora a gente vai peneirar e vocês vão ver, gente, o perigo que tem nessas sementes. Comprei essas sementes, gente, num local bem, bem, é... Bem sério, um local bem bacana, um local limpo. Só que, mesmo assim, a gente pode encontrar muitas coisas, tá? Escondidas aqui nessas sementes que podem ocasionar problemas aí na vida dos nossos canários, na saúde dele, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha a situação. Aqui. Aqui, gente, tem ácaros, pode ter piolhos, fungos, tá? Tem aqui alguns vestígios, né, das cascas, né? E essas manchinhas pretinhas aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, gente, pode ser fungos, pode ter até bactérias escondidas aqui, a gente não sabe, né? Alguma bactéria resistente aí. Piolhos, né? E ácaros que podem entrar na traqueia do seu canário, ocasionando um ácaro na traqueia, gente, tá? Então, toda vez que você comprar sementes, arruma uma peneira como essa e peneire, mas peneire sem dó, não tenha dó de peneirar, tá? Peneire mesmo, gente. Por quê? Para você eliminar possíveis ácaros, possíveis piolhos, fungos que estiverem aqui nessas sementes, beleza? Faça isso, gente, tá? É muito sério. Vou mostrar mais de perto para vocês aí. Isso pode acabar entrando na traqueia do seu canário e deixar ele rouco para sempre, ou ocasionar aí uma rouquidão de difícil tratamento. Ou mesmo que seja de fácil tratamento, mas, né, ninguém quer que o seu canário, né, ou que o canário fique rouco. Então, gente, muito cuidado, tá? Toda vez que vocês comprarem sementes, arruma uma peneirinha como essa, tá? Fininha. E peneire, gente. Sem dó, peneire mesmo, tá? Colocar essas sementes e faça a higiene dela, né? Você peneirando aqui, você vai estar tirando poeira, tá? Quando a gente peneira, igual eu fiz aqui, sobe uma poeira, essa poeira também pode entrar na traqueia do seu canário e ocasionar ali um problema respiratório, tá bom? E os fungos, coisas que vêm mesmo, mesmo você comprando essa semente embalada, tá? Em pacotes, embalada, você peneirando ela vai ter isso aqui. Isso aí eu garanto, tá? Então, sementes, sempre vai ter isso aí, alguma coisa assim que pode ocasionar um problema no seu canário, tá? Não estou vendo nada movimentando aqui, né? Porque eu também não sou expert em fungos, em águas. Então, a gente não identifica, eu não sei identificar o que que é aqui. Mas, só de conter esses pozinhos pequenos, tá vendo? Esses minúsculos, tá vendo? Essas manchinhas pretas, ó. Isso aí são coisas que saíram aqui do negócio. Chega a ter uma poeira, tá vendo? Isso aqui, gente, ó, pode ocasionar um problema no seu canário aí, tá? Olha aí. Pode ocasionar um problema respiratório, beleza? Então, não esqueça de fazer esse manejo de limpeza, tá? Das sementes, quando você for fornecer para seus canários. Por isso, muitas vezes, tem gente me procurando, né? O pessoal me procura. Evaldo, meu canário estava cantando e, de repente, parou de cantar do nada. O que pode ser? Pode ser sementes. Ou não. Mas, pode ser esse pozinho que tem na semente aí. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo, gente, já me segue. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, foi porque você gostou do nosso conteúdo. Então, já me segue, deixa aquele coraçãozinho, compartilha o vídeo. Muito obrigado. Jesus abençoa, viu?